Você acha que é impossível? Por que não pode? Aonde está escrito? É possível derrotar o Flamengo no Maracanã? E se o Bahia se classificar? Acabar com os tabus? Chegar até uma semifinal de Copa do Brasil? Superar o rubro negro carioca? Triunfar e ver o seu técnico vencer o Flamengo pela primeira vez na beira do gramado? Está escrito em algum lugar que não pode acontecer? Por que não pode? Aonde está escrito que não pode? O Bahia já mostrou o que é possível, que isso pode ser feito. Jogou lá no Brasileirão. Foi derrotado, é verdade. Mas foi melhor que o time carioca no Maracanã. E poderia ter saído com um triunfo. E olha que naquela ocasião, os donos da casa não estavam com desfalques, como no jogo da Copa do Brasil desta quinta-feira. Com mística, quebra de tabu, adversário desfalcado, O que resta ao Bahia nesta quinta-feira é apenas a possibilidade. A possibilidade de fazer e entrar para a história do clube.